Little Angel em Português Vamos brincar com alegria Jogar futebol todos os dias E quando vem pra marcar um gol É muito divertido jogar futebol Quer aprender a usar os pés Use os pés, 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 pés Quer aprender a usar os pés Jogar futebol é tão legal Você consegue, Joãozinho! Não, não, não! Chute e use o pé! Não, não, não! Não dá! Agora a próxima habilidade Trabalho em equipe Vamos brincar Com alegria Jogar futebol todos os dias Usando os pés pra marcar um gol É muito divertido jogar futebol Quer aprender a trabalhar em equipe Em equipe, em equipe Você consegue passar a bola Só tome cuidado pra não cair Você consegue, Joãozinho! Nham, nham, nham! Trabalho em equipe Nham, nham, nham! Não consigo! Temos mais uma habilidade importante pra praticar Vamos aprender a fazer um gol Vamos brincar com alegria Vamos brincar com alegria Vamos brincar com alegria Jogar futebol todos os dias Usando os pés pra marcar um gol Usando os pés pra marcar um gol É muito divertido jogar futebol Quer aprender a fazer um gol Quer aprender a fazer um gol Tem mais uma coisa importante Tem mais uma coisa importante pra lembrar Tem mais uma coisa importante pra lembrar A prática nos ajuda a melhorar Vamos brincar com alegria Jogar futebol todos os dias Força no pé pra fazer um gol É muito divertido jogar futebol Vai praticar todos os dias Todos os dias Todos os dias Se praticar todos os dias Vai arrasar no futebol Entendeu, Joãozinho? Sim, sim, sim Você consegue, Joãozinho? Sim, sim, sim Vamos brincar com alegria Jogar futebol todos os dias E emoção é marcar um gol É muito divertido jogar futebol Essa cabeçada foi ótima! Já está pronto pra uma partida? Sim, sim, sim